Hoje, meus amigos, eu vou fazer um desafio do cartão com todos os meus amigos que estão tristes lá embaixo. É o seguinte, chefe, seja bem-vindo a um vídeo meu. Esse vídeo é o quê? Eu pedi tudo isso aqui, certo? Quanto que deu mais ou menos? Uns 200, você sabe? Uns 300 reais. Mais ou menos, né? Rapaziada, eu pedi muita coisa aqui no Habibs, tá ligado? O que eu vou fazer, chefe? Eu vou fazer um desafio do cartão. Pra quem não sabe, você achou esse vídeo meu? Já acompanha. Mesmo? Mano, o que é o desafio do cartão? Eu vou pegar um boné, vou colocar o cartão da rapaziada aqui dentro. E, mano, o cartão que você escolher vai pagar tudo isso que a gente vai comer. Você entendeu? Você vai... Tem alguém aqui hoje e os outros você vai livrar de pagar a conta, tá ligado? Então vem aqui porque, mano, acabou de chegar a comida e tá todo mundo morrendo de fome. E faz sempre que eu não trago o desafio do cartão pra vocês. Então, hoje tem, meu parceiro. Cola aqui. Mano, vai ser muito engraçado, véi. Esqueça tudo. Mano do céu. Você sabia que você vai acabar com a vida de alguém hoje, né? Será? Uhum. Cola aí. Vou trocar a escada, hein? Rapaziada, chegou, meu parceiro. Mano, tá todo mundo... Você tá... Você tá com fome ou não tão? Eu tô com fome. Ele veio o motoqueiro junto. O motoca chegou e é o seguinte. Cheguei aqui. Desafio do cartão. Pode colar aqui, pode colar aqui. Cola aqui. Quem quer participar do desafio do cartão? Só comer? Hã? Só só comer? Não, tem que participar também. Você tá superouzinho com outros cargueiros, oi? Sabe a doc? Vocês estão tudo triste aí, tudo... Eu vou participar. Você vai participar? Eu vou. Então bora. Eu vou, eu vou. Você vai participar, não? Fome, né? Renato? Vou ter que ir para o celular, porque eu não tenho ainda. Vamos fazer com o celular. Vem cá, Chefe. É o seguinte. O quê? Não, vamos fazer com o celular, porque é o celular que sai da pessoa. Chegou, rapaziadinha. Antes de fazer esse desafio do cartão para vocês, eu quero apresentar a plataforma da Blaze, mano, que é só para maiores de oito anos e jogue com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Seguinte. Você que nunca jogou na Blaze, já clica no primeiro link na descrição do vídeo. Usa meu código LEON2022 para você ganhar até mil reais de bônus e também 40 rodadas grátis, rapaziada. Você feito isso, você já vai entrar aqui na plataforma da Blaze. e para você depostar, rapaziada, é muito simples. É só você vir aqui em cima, ó, clicar em depostar. O depósito mínimo é de um realzinho e é feito pelo Pix, rapaziada. Então já cai na hora na sua conta para você poder jogar e se divertir. Demorou, rapaziada? Ó, eu já estou com dois mil na minha banca e hoje, meu parceiro, eu vou mostrar como que o pai joga, tá ligado? Hoje eu quero forrar, meu irmão. Lembrando que aqui na Blaze você também pode ganhar ou perder, então jogue com responsabilidade. Demorou, rapaziada? Bora lá, então, porque hoje o pai vai mostrar quem é que domina aqui na Blaze. Hoje eu vou jogar o jogo novo na Blaze, que é o jogo das frutinhas, tá ligado? O Fruit Slice. Mano, se liga só como que joga esse jogo. Muita gente não sabe ainda como que joga, então o pai vai mostrar para vocês. Vem comigo. Então bora começar, rapaziadinha. Eu vou começar aqui com duzentão. Você coloca o valor que você deseja, tá, rapaziada? Comecei aqui o jogo. Gol. É... Eu não preciso sair cortando as frutinhas logo de cara. Não tem problema delas cair, tá bom, rapaziada? Muita gente pensa que se cai, perde. Não perde. Perde se você achar a frutinha que tem a bomba. Então basicamente você tem que ir na sua intuição, tá ligado? Ó, opa, cortei duas. Mano, eu já fiz o dobro, tá ligado? Só mais uma. A laranjinha não. Vamos ver. Vai, 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 pera. Laranjinha, laranjinha esse. Mano, tá bom. Deu seiscentos e dois, rapaziada. Retirei aqui, ó. Retirei seiscentos e dois reais, rapaziada. Vamos de novo? Então vamos para mais uminha. Mais uma de duzentos, rapaziada. Lembrando que eu não preciso pegar as primeiras que sobe. Mas vamos pegar. Ó, opa, deu bom. Deu bom. Essa aqui eu vou deixar. Vou esperar a próxima. Vou esperar a próxima. Vamos ver. Ah, eu vou esperar a próxima, mano. Peguei. Opa, pagou, pagou. Tô com trezentos e oitenta e nove. Mano, eu juro que eu fico com medo de cortar e vir bomba. Uia. A pera eu pego? Mano, não pode vir bomba. Se pegar bomba eu perco. Opa, tá bom. Quinhentos e setenta e três. Tá bom, tá ótimo. Vou tirar. Tirei. Ganhei de novo, rapaziada. Esqueça tudo, minha palpa. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Mano, eu vou uma de trezentinho agora. Papai. Tomite. Mano, já vou fazer milzinhos só aqui cortando as frutinhas. Essa aqui. Vou cortar. Cortei, 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 deu boa. Pagou, pagou. Rapaziada. É muito bom quando eu corto e paga. Pagou, pagou, pagou. Mano, tá vindo muita frutinha pagante. Opa, deixa quieto. Passou reto. Essa aqui, mano. Tamanho de bomba, não vou pegar, não. Pira. Tamanho de bomba, não vou pegar, não. Esse aqui eu... Peguei. Pagou, pagou. Nove centão. Nove centão só agora, rapaziada. Esqueça tudo. Mano, eu tô com três mil trezentos e noventa e um. Esqueça tudo, minha tropa. Mano, agora eu vou ir uma de quatrocentos. Vou ir uma de quatrocentos. Esqueça tudo, pai. Tô muito bom. Essa aqui eu só vou pegar duas, hein. Duas frutinhas só, que é muito caro. Opa, seiscentos e vinte e dois já, hein. Seiscentos e vinte e dois. Mano, eu acho que eu vou usar a estratégia de ficar bem de boinha, só com uma. Tá ligado? A estratégia é sua, você joga do jeito que você quiser. Se você cortar, uma. E achar que tá bom pra você, você pode parar. Opa, duas já tá bom. Tá bom? Tá top. Você tá doido, rapaziada? Subimos muito a banca, tá ligado? A gente tava com dois mil, agora já tá com três mil e oitocentos. Quase dobramos a banca. Você tá doido, minha tropa. Mano, eu vou ir de duzentinho, porque eu tô com medo de perder. Toma. Mano, como que a minha intuição fez isso? Rapaziada, eu saí daquele jogo lá, entrei aqui no foguetinho e eu vou ganhar um monte. Porque eu coloquei duzentão só de brincadeira aqui, pra ver se tava bom o jogo. E eu vou arrancar mais de... Tirei. Tá. Tirei, bem na hora que explorou. Tirei. Tá, pego. Eu coloquei duzentos e ganhei um monte, rapaziada. Tô com quatro mil e setecentos. Uhul! Eu saí do frute. Coloquei duzentão aqui no foguetinho, no Crash 2, tá ligado? E mano, tô esperando, tô esperando, tô esperando. Aí eu falei, vou tirar. Mano, esse foguetinho tá pagando demais hoje. Tá subindo muito. Você tá doendo, meu parceiro. Mano, pra quem não sabe, o foguetinho, você pode ficar nele até ele explodir, tá ligado? Se você explodir, se eu tiver dentro dele, você perde. Ó, vou mais uminha pra vocês verem. Mano, é muito massa de jogar esse jogo, juro. Quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro, ó. E você pode parar quando você quiser, ó. Três, dois, um. Eu ia tirar bem agora, eu perdi duzentão. Mas não tem problema, tô com quatro mil e quinhentos. Vou mais um, ó. Ele lançou, ele vai pra lua. Na hora que tá subindo, irmão. Quanto mais ele sobe, mais eu multiplico o dinheiro. Olha o dinheiro multiplicando aqui, ó. Você pode parar quando você quiser. É igual eu falei naquela hora. Se você quiser parar no 2x, ó. Tirei. Ganhei quatrocentos e dois. Tá ligado? Fiz o dobro. Top demais, top, 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 top. Você tá doido? Ó, galera, tudo lucrando aqui, ó. Pode jogar de um real. Pode jogar de duzentos, que foi o meu lucro, tá ligado? Pode jogar de quarentão, treze, trinta e cinco. Ó, todo mundo lucrou, todo mundo ganhou. Rapaziadinha, antes de finalizar, então, eu quero jogar com vocês, mano. O clássico. Ah, rolê, tô dobo. Mano, como que jogo dobo, né? Nunca joguei. Mano, é muito simples, juro. Na quantia, eu vou colocar o valor que eu quero. E você também. E aí, você vai escolher uma cor. Vermelho ou preto. Vermelho e preto é vezes dois. Se cair na cor que você escolheu, vai ganhar. E é isso. Se cair na cor errado, você perdeu, tá ligado? Ele vai multiplicar por dois. Então é isso, rapaziada. Vamos. Coloquei na cor preta, quentinho. Bora, 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 bora. Mano, se cair eu ganhei milão. Demorou? É isso. É isso. Toma, tia, rapaziada. Ganhei. Acertaram? Mano, tô com seis mil na minha banca. Eu comecei com dois, hein? Rapaziada, vamos colocar quinhentos no preto e cem no branco. Se cair branco agora, não é rachor, irmão. Vambora, vambora, vambora. É a última... Mano, tá rodando a roleta. E é a última vez que eu vou jogar. Se eu ganhar, eu ganhei. Se eu perder, eu perder. Já fiz mais que o dobro na minha banca. Ganhei, meu irmão. Esqueça tudo, minha tropa. É assim que joga, meu parceiro. Mano, tô indo embora com seis mil seiscentos e cinquenta na minha banca. E eu espero muito que você tenha gostado da Blaze, mano. A Blaze, igual eu falei, com a maior dos oito anos. Também tem o suporte de vinte e quatro horas por dia. Sete dias da semana pra te atender, caso você tenha alguma dúvida. E bora, meu parceiro. Bora jogar, porque todo mundo tá jogando, menos você. Joga com responsabilidade, hein? Bora. Então, bora lá. Vamos começar. É o seguinte. Vou colocar... Não, preciso um pouco maior. Pegando aqui esse baldão aqui, ó. Escorrendo. É meio louco, hein? Não sei o nome. Deixa isso aí. É só celular? Não pode ser o cartão? Só celular. Pode ser o cartão. A Nerva vai saber que eu sei o já. Vai fazer. Mano, é o seguinte, rapaziada. Como que vai funcionar a brincadeira? Vou colocar o celular daqui dentro. Ó, chefe, presta atenção. Qual que é o seu nome? Tiago. Tiago. Você tá preparado pra acabar com a vida de alguém hoje? Por exemplo, ó. Se você pegar o meu celular, eu vou ter que pagar essa conta. Você entendeu? Então, ó. Meu celular tá aqui dentro. Dani, por favor. Eu também. Renato. O anão, o coronado, o boto. O amor. Renato. 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 Renato colocou. Ah, colocou o meu por cima. Vai. E Alco colocou aqui. Eu baixei com o alhazinho, mano. Entendeu? É o seguinte, mano. Eu vou mexer aqui os celulares. Nossa, o celular tá sem carinho. Mano, olha aqui. Mano, eu tô mexendo. Meu Deus. Mano, ó, vem pra cá. Você não pode ver, não. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha lá. Rapaziada, esse vídeo é muito bom porque todo mundo aqui vai comer de graça e o Renato vai pagar o pato, tá ligado? Hum, que tortinha é essa? Tá preparado? Tá. Mano, vai, meu parceiro. Escolhe o celular, não olha. Mo... 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 De quem que é? Comprar de foto. Esqueça tudo, cara. Cadê o seu, seu otário? Comprou o caralho? Mano, foi muito bom. Não gosto de... Mo... No... Mo... Meu amigo, faz o pix do ele. Faz o pix. Ih, acabou a bateria. Não, não, não. Pode fazer o pix. Não funciona mais. Faz o pix. Irmão, muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Passou dessa, hein? Quero. Passou, hein? Não, não. Gostou do desafio do cartão, irmão? Olha aí, o que te fez? Noooossa! Vai pagando aí, Coronado. Papagaga, Zé. Ô, Zé. Vem empinando, mano. Você vem empinando, Zé? Vem empinando, Zé? Por quê? Você vem empinando, Zé, Zé? Não, não. Saí nem... Muito bom. Você tá doido, meu parceiro? Você tá doido, meu parceiro? Hum... Todo mundo comendo de grátis. E o Coronado vai pagar. Quer pegar uma, irmão? Paguei 300 e eu vou comer. Pega aqui. Pega uma, hein? Pega uma. Sebrou. Pega uma. Aí, ó. Pega uma. Hum... Mano, esse desafio do cartão é o melhor que tem. Faz tempo e não caiu, hein? Faz tempo, mano. Faz tempo e não caiu, hein? Faz tempo e não caiu e depois você armou pra mim, né, velho? Nunca fiz isso. Não fiz. Eu assisto YouTube. Vocês sabem. Ah! Então, pode ser que eu tenha feito. Mostra um ketchup, hein? Nossa, hein? Foca, hein? Ô, Alves Esquilo, pega... Pega um ketchup pra nós, hein? Sério. Hum... Nossa! Muito bom. Você não vai apagar o cara, não, mano? Tá pagando? Tá pagando. Tá pagando? Tá pagando? Ah, tá. Ô, Sério. Não brinca pagando? É até doce, Léo. Bom, hein? Quer mais uma, irmão? Eu vou comer pouco ainda que tem lenda hoje, eu sei que tem brinicotipo. Ah, não tem não, viu? Meu amigo do céu. Isso foi um ketchup, pai. Nossa, eu quero esse chupinho, cara. Nossa, esse dominou, hein, pai? Ô, pai, brinca a vermelha. Eu vou tirar a chupinha aqui. O maior que eu quero. Não, vai dar uma pequena preta. Meu amigo. Esse chupinho ali. Hummm. Hummm. Pô, vai no botoque. Tem que trabalhar, ó. Ô, deixa eu liberar você. Você não quer mais, não? Não, obrigado. Hummm. Levei ele lá no portão. Dei cinquentão de caixinha pro cara. Ai, 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 ai. Tem mais ainda? Acabou. Seu? Epa! Nossa. Tá bom, Leandro. Acabou mesmo. Acabou, hein. Obrigado. Eu vou fazer uma só. Coloca até o chupinho. Cuidado, você vai derrubar isso. Léo. Léo, você... Léo, você fez umas fechadas de queijo? Não, não sei. Eu fui... Você tinha uma? Hummm? E o Renan arrasou no meio. Eu comi uma de queijo também. Hummm. 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 Bom demais, né, Elton? Gostoso demais, né? Que chocolate, Léozinho? Hummm... Esse viz tem que ser todo dia. Todo dia. Eu falo pra vocês também. Hummm. Hummm. Essa de chocolate é top, hein. É um pouco apagado. Hummm. É de Nutella? É muito bom. Esse aqui é empanada. É de folhada. É empanada. É uma pasta diferente. Ela tomou massa de folhado. Então? Esse aqui é de folhada também. É de folhada? É. De graça ainda. Uhum, de graça. Como foi pagar, tipo, 300 reais? É, mano, é chatinho que eu não gostei, não. Gostou, não? Eu falei que era um fetinho ainda. E quanto que você pagou? Um pouco. Um pouco. E eu nem comi, lembra que eu tinha acabado de chegar? Verdade. Você lembra? Eu lembro, foi aquela lagosta que me comeu, lembra? Vai ter pra cair. Nunca caiu? Eu não me lembro. Acho que eu não vi como ideia de ir também. Você caiu no Burger King, né? No Burger King, faz mal tempo. Lá aqui no Shopping Aurora, eu acho. Uhum. Eu acho que eu ia me lembrar se eu tivesse caído. Uhum, gostaria. Ou às vezes eu deletei da minha memória de raiva. Não sei. Meu amigo, muito bom demais. Muito bom demais. Vou lá pegar as soquinhas, quem quer? Eu quero. Hum? Pode ir. Prejeitão. Prejeitão tudo. Dá pra ver que não foi eu que caí mesmo. Dá pra ver que não foi eu que caí. Imagina, cara, você. Oi? Imagina que é você. Nossa, aí eu tô zerado. Olha, tem alguma coisa a ver com o caçador ou não? Tem. Isso aqui é do caçador? Não, nada a ver. Então vai ter mais lanche do caçador, é isso? É. Aí tá beleza. Mais um próximo, né? Você gosta que já comeu. É. Mas você comeu de novo de boa? Vou pra paçoca. Não é paçoca. Não é paçoca. Quanto que você quer comer paçoca no jogo? Vamos lá é paçoca. Vem aqui é paçoca. Não. Você me prometeu mais que isso. Vou botar, você vai comer os melhores restaurantes. Ele lembrou uma vez e eu tive que pagar lá no Galpão. Todo mundo já satisfeito? Satisfeito? Gostou de participar do desafio do cartão? Gostei, gostei. Dá uma pressãozinha mesmo, é assim que vocês façam. Você viu? Vai ficar com os doiditos pra você? Obrigado. Fala, fala, fala. Fala, fala. Derrubou o Renan, hein? Estou na boca, foi de graça, né? Nossa, vai faltar uma. Eu devido a minha cura não, ele não vai conseguir tomar tudo isso. Já acabou. Mano, eu vou comer esse bagulho de chocolate. Esse bagulho de chocolate. Agora você não vê a moto de joão não, gato. Você vê a bicicleta? Nossa, o Lomba chegou agora, mano. Ô, Lomba! Ô, Lomba, se você quiser, o Botu deixou uma guardadinha pra você. Tá sentindo. Chama de doce? É não, né? Nossa... Chega de doce, hein? Nossa, Botu. Nossa, Botu. Porra, Botu. Você não deixou nenhuma? Não. Morrer, vai molhar bem seu pé aí. 3, 2, 1... Vai molhar seu pé, só meia. Molhou. O que ele fez? O Botu, ele derrubou de propósito pra molhar o Renato. Gostoso? Morde doce de leite? Bom, gostoso. Eu comi mais um, então. Nossa, amor. Não saborava com Lomba? Ele falou que não quer doce, você não gosta de doce? Não. Não gosta de doce. Não gosta de doce. Não gosta de doce. Doce? Ó, velho. Não gosta de doce. É um bicho, né? Ah, não são os hobbies, né? É a minha cócara ali? É. Porra! Agora eu vou fazer tudo. Tô triste. Mais triste, é. Porra! Olha como eu tô feliz! Nossa! Eu tô feliz com o caralho! Hum! Sobemos mais uma de doce de leite aí? Chocolate? Não, né? Vou experimentar agora. Ah, sobrou? Sobrou? Não, toma, come aí. Você comeu? Não, só uma mordidinha só. Não, só uma mordidinha só, daí você come. Ah, tu comeu. Come, come. Se não comeu, come. Deixa eu comer um pedacinho também. Meu Deus, vai chegar nele. Já mais, chegou. Nossa, gostoso! Nossa! Obrigado! Tá muito gostoso! Obrigado! Ah! Mano, tá muito bom! Normalmente, Felipe! Eu acho que você acusou um pouquinho. Se tivesse mal um pouco, vai comer a mais. Eu quero ser certeza. É o seu sorriso também. Vamos fazer de novo, então? Vai! Parte 2! Você vai no caçador durante o seu caçador? Vamos! Vamos indo! Mas já vamos pedir, não. O que que tu vai pedir, Tia Leite? O que que não vai pedir? Passa com o lugar e já pega. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas você não vai. Ele nem vai no caçador mesmo. É, você não vai no caçador. É só... É só os dois reais. Só vai nós. Os Elites. Os Elites não participam, não. Mano, tá muito bom isso aqui. Bom demais. Se tivesse mal, eu comia mais. Rapaziada, eu acho que a gente vai fazer a parte 2. Eu achava que era Kiberama que vocês iam pedir. Mas eu gostava que era Kiberama que vocês iam pedir. Mas eu gostava que eu nunca comia Kiberama. Nunca comia Kiberama? Não. Assim pedindo? Não. Você pedia Kiberama. Pedia Kiberama. Por isso que eu senti a diferença. Ou você tava acostumado com o... Kiberama? Tava. Porque ele era fechado e tinha um queijo monstro. Nossa, que lá... É muito bom. Sabe por que eu... Sabe por que eu sei? O que o Léo pagou R$22,00 em um. É, é caro isso. É verdade. E eu pedi uns R$5,00. Kiberama. Mas você comeu todo. Você tá com a barriga cheia e comendo comida. É mesmo. Dois tuais, rapaziada. Foi o Léo que vindo de uma escada. Eu falei pra vocês não ir. Que o Coronado ia pagar a janta de hoje. Tá, eu só vou pegar uma batatinha então. Você tem que gostar de batata? Bom, hein. Bom, rapaziada. Três horas depois a gente já está aqui no Caçadores de Lenda. E mano, só aquele desafio do cartão não bastou com a fome da rapaziada. Então, tem desafio do cartão na lenda, meus amigos. Seguinte, como que vai funcionar aqui, ó. Como que vai funcionar aqui, galera? Eu já comprei R$555,00 em lanches. Mano, já tá pago. Já comprei. Mano... Não tem desafio do cartão aqui, não. Hã? Não, tem desafio do cartão. Só que eu já paguei. Então, quem que vai pagar o Pix agora vai ser decidido. Já tá pago, não. Eu quero nem saber. Eu quero ver. Ô, louco. Vocês falaram o que eu queria fazer. Eu fiz. Comprei pra nós. Caiu. Ó, se você quiser eu posso ser o portador do celular. O portador? É. Boa, boa. Como assim? Eu acho sacanato também. Vou participar, vai, bora. Vamos ver quem vai pagar aqui, mano. Na lenda, rapaziada. Todo mundo aqui na lenda. Tá o Boço, tá o Renan, tá o Bruno, tá o Lomba, tá o Renato. Tá a Dani também. Uma roletinha online. Como? Vou colocar vários nomes na roleta. Você tem aí, né, Renan? Tem isso? Tem. Acho que eu tenho. Aí, ó. Coloca a roletinha aí, ó. Tem certeza? Não quer pegar o celular? Na roletinha. Como assim? É, quem que vai pegar? Na fazenda vai ter essa prada da roleta, mano. Pra escolher quem que vai ser o pior. Eu acho a roleta mais luz que o seu, ó. Quem vai escolher o celular certo? É, então. Deixa comigo, ó. Vixe, o Renan vai colocar só o Léo ali. Renato. Confere aí, juízes. Adicionar. Isso. Isso. Léo. Isso. Mano, eu gastei 555. Quem caiu o nome vai ter que fazer o Pix pra mim. Carreto. Mas cadê o resto? O quê? Daqui. Ô, louco. Olha o tanto de lanche. Você contou quantos lanches tem? Tem 15 lanches. Tem 15 reais? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pessoas pra 15 lanches. Virou pra que é questão. É 555. Depois eu mando o Pix lá no grupo da casa. Estão deixando o Resende aí. Ele é o Ruiz, né, Léo? É. E... Boto não foi, né? Não, boto não. Já fui, já fui? Mas você não colocou a Dani? Ah, já. Daniela. E eu, né? Eu já coloquei, tá todo mundo, né? Lombardi. Foi. Então vamos começar? Como começa? Tá certo. Pra sortear quantos nomes? Um só, né? Ó, posso iniciar o sorteio? Ó, tá o nome todo mundo. Posso? Pode. Tá certo, né? Tá certinho. Vai, ó. Gravando a tela. Em 3, 2, 1, iniciar o sorteio. Foi, 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 foi. O nome. Renato. Renato vai pagar, miado. O Renato vai pagar, miado. Seu nome cinco vezes, não foi do seu. Mentira, é sério? Renato. Renato, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que carma do carai, miado. Que carma veio da hora. Quanto que eu tenho? Quinhentos e cinquenta e cinco. Ai, mano. Nossa, mano. Muito bom, Al. Muito bom. E a gente tinha colocado, deixa eu ver quantos Léo aqui, ó. Deixa eu ver. Ahn. Olha lá. Léo, né? Um Léo, dois Léo, três Léo Ruiz, Léo Garcia e tanto. Ih, Ada, você queria? Memo? Tá, confere. Deixa eu ver. Segurei, bota. Internet aqui não? Meu Deus, tá 3G. Meu Deus, eu fiz três pixels aqui, parece. É, mas eu tô 3G também, meu. Caiu, Renato. Eu comei de graça, meu parceiro. Na lenda. Bora pra comer, então? Faça tudo, né? Faça, mano. Ei, ô, ei, ô. É bom que ele deu uma ideia. Não, pode pegar, pode pegar. Não, e a thumb? A thumb. Agora vamos comer thumb tirada. Tudo igual, Léo? Mano, tem um de... Esse aí eu acho que é de frango duplo. Eu tô bom. De frango duplo. Só que hoje você pagou de novo. E hoje não foi diferente, Dani. Tem uns que é frango, tem uns que é frango com frango. Um é frango duplo e o outro é só duplo, sem frango. Esse aí é sem frango. É só duplo. Esse aí é sem frango, você pegou sem frango. Porra. Deixa eu pegar esse aí que eu gosto desse. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ui, ui. Ai, ai, ai. Gostosinho, Dani? Cara, parece que eu tô sem fome, mano. Nossa, eu tô comendo... Sério, isso? Vai virar um simples, tá? Espera, gente. Virou um simples. Virou um simples, mano. Sky. Você tem ducha? Sky. Hum... Mano, não tá muito bom. Tá muito bom. Hum... Você tá doido? É. Hum... Mano, tá muito gostoso. O Renato tá muito bom. Não, não, não. Vai tomar... Opa! Tá caindo tudo. Ah, esse lanche aqui é meio zoado, viado. Mano, hoje... O Garcia, tá ligado? O que? O Felipe Garcia queria comer. Viado, tu já viu? Esse é casado ou trouxa? É o nome do lanche? É o lanche que tem no Resendog. Tem uma de galinha que é a... O Namaskone. O Namaskone. De galinha, gostoso. Já comi duas vezes. Onde você tem no oxe? Quer caraldinha? Eu nunca comi caraldinha. Vai ter o Resendog. Tem o... Resendog 30cm. É o que você já comeu. Eu sou mais comum. Hum... Mano... Salve com salsicha? Rapaziada, hoje a gente gastou... Acho que uns 800 reais. A gente não. Não, nós não pagamos nada. Ah, bom. Nós não pagamos nada. Nossa, esse é top o dia, mano. Não, hoje a janta tá sendo deles, mano. Cara, pra mim nada mudou. Eu sempre que pago mesmo. Eu tive uma pequena chance ali. Usei o mal. E o mal me usou. Usou o mal. Tá vendo? Mano, o Renato colocou meu nome 3 vezes, né? Deus é justo. Mano. Ah, sabe que legal? Só um cego mesmo, né? Por que? Por causa do celular falando... Tá vendo? Volta o editor, o Renan falando... Tá tudo certo. Tá certo, né? Certinho. Vai. Vai, ó. Ah, não. Então eu não tinha visto, mano. Não. Não. Tava tudo certo, você falou. Tava, porque ele colocou o Leo. Daí depois o outro colocou o Wiz. Entendi. Boto. Tava escrito que tava parecido. Tava parecido, né? Entendi, cara. Tá tudo certo, tá tudo certo. Na hora que eu cheguei perto do celular, ele... Vamos gravar aquela! Não, mas eu tava em confluxo com ele. Eu tava sabendo que tava... Como é que colocou o seu nome? Num Vick também. Colocou meu nome? Não! Não colo... Sou de casa, Bill. Não colocou meu nome? Ah, meu celular também, né? Não, tá vendo? Tudo errado. Cartão. Cartão. Cartão do Renan. Cartão. Cartão Renan. Eu vou ver aqui se não tinha meu nome. Se não tiver meu nome, eu pago. Não vou pagar metade de nada. Não, não, não. O Renan, né? Porque ele não colocou o nome dele. Não, vamos refazer uma certinha que isso aí me ajuda a pagar metade. Não, tinha meu nome aqui sim. Olha aí. Não, tá... Deixa eu ver? Não, não, não. Pera aí, deixa eu ver. Você já apagou eu? Não tinha meu nome não. Não tinha. Então vamos voltar lá. Vai não voltar. Ué? Não, você fez errado. Ó, Léo, vem aqui. O que que você fez, Pô? Vou tirar o Léo. Grava a tela aí. Vou tirar o Léo. Vou tirar o Léo dois. E agora eu vou pegar o Renan. Renan. Renan clonado. E Orine. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá certo? Um, dois, três, quatro, cinco, sete. O Lomba e o Boto. Tá, tá gravando a tela então. Ó, vai me ajudar a pagar a metade. Tudo certo pra vocês? Não. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Você de novo. Paga mais metade. Isso. Vai pagar o dobro agora. Mano, de verdade mesmo, era pra você ter pagado. Não, não tem pão. Quando o cara é tonto... Tá errado de aplicativo aí. Não dá errado não, porra. Tá viciado de aplicativo. De novo. Adorei, adorei. Vai fazer de novo. Eu gostei. Eu também amei. Pô, eu tô da hora, né? Hum. Você achou legal, Boto? Não, o Renato, bigornão, tem que pagar mesmo pra nós. Nossa, bigornão. Ô, ô, ô. Caraca, mano. Perdeu respeito mesmo, mano. Ele perdeu, hein? Nossa, filho. Eu acho que ele tá querendo nadar lá nas águas do balneário. Bigorna é o quê? Pagando de navio, não é? É, bigorna é resistência à força, tá ligado? É pra... Bigorna é um verme, rei. Gordo. Tá louco, bigorna é um verme. Não, bigorna é pra fazer ferramentas, diga a mente. Bigorna é aquele... Aquele negócio que cai do pica-pau, assim. Tchum. É não, bigorna pra mim é um verme. Vocês falaram por mim. Bigorna é aquilo que é usado pra fazer um pacão. Isso. Bigorna não é... Bigorna não é aquele que é casado e fala que vai comer outra? Isso. Esse é o Boto. Esse é o Boto, né? Ah, tá. Desculpa. Nossa. Nossa. Amandinha falou mesmo aquele dia no quarto lá. Você não vale um real, Boto. É, vai Renato, vai. Eu vou falar, você pode ser mais velho que eu, mas tentei muito a caminhar pra virar homem igual eu, papai. Nossa. Uou. Vai Renato, você só aluga as meninas, tá? Ai, vou casar com essa. Dá uma semana tchau, xerê bebel. Com essa agora eu vou casar. Vamos conversar com a minha família. Não quero mais, tchau. É assim que eu gosto. Cartão. Cartão do Renato. Vamo comer, galera. Vamo, vamo comer. Vamo, vamo. Rapaziada, vamo comendo aqui então. Renato fez o Pix pra nós. E... Mano. Amanhã. Amanhã vamo fazer um bom almoço também. Alô, Bec. Comida saudável, né mano? Tem receita de salada. Serjão. Tô com feita de serjão. Tá, mano, pedi comida saudável, ninguém aguenta mais. É um lanche de sobremesa. Mano, vou fazer amanhã. Vou voltar com o desafio do Cartonet. Pô, desafio do Cartonet é uma coisa doce, você não fez até hoje. É tipo... Açaí. Traz com o seu cartão de sobremesa. Isso. Boa, Renan. Faz uma boa e faz a sobremesa. E filma um pouco. Deu? Não faz isso. Ative, ative, ative. Rapaziada, então é isso. Eu deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Valeu. Falou. Uma boa amiga. Obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.